Começando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 11 é um smartphone 4G dual-chip com 16,3 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 11 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Redmi 9 tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 11, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora na parte traseira do Redmi 9, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 13, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 11 traz câmera principal quádrupla de 50, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 9 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 11 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5.0, o Redmi 9 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Redmi Note 11 conta com bateria 5.0 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi 9 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. E os destaques finais do Redmi Note 11 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal!